Olá, muito prazer, eu me chamo Rodrigo Oliveira e quero apresentar para vocês este desenho de pesquisa intitulado Colaboração para o Desenvolvimento de Dashboards de Business Intelligence, um trabalho que desenvolvi no PPGI, no Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ, e entrego a apresentação aqui para vocês no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos. A motivação para esse trabalho se inicia a partir das atividades que desenvolvi em algumas startups incubadas na COP e na UFRJ, atividades essas que estavam relacionadas a desenvolver painéis e dashboards para Business Intelligence, para BI, que é a sigla desse termo, painéis para tomada de decisão de instituições públicas, públicas, órgãos privados, que pudessem auxiliar essas decisões estratégicas, tanto na área da saúde, na área da educação e assim por diante. Era uma equipe pequena de três a quatro integrantes que desenvolviu essas atividades presencialmente. E esse cenário se modificou a partir da pandemia do novo coronavírus. A COVID-19 fez com que uma movimentação relacionada à intensidade de mais atividades em home office pudesse ser mais intensificada, de forma que a nossa equipe, como outras de diversas empresas, passaram a atuar integralmente a partir do regime de isolamento social. Ou seja, se oferecer novas opções de trabalho que pudessem evitar o contato presencial das pessoas de uma equipe. E isso obrigou com que a nossa equipe pudesse ter novas formas de trabalho a partir das ferramentas que ela já desenvolvia. Nós utilizávamos o tablô e pudemos verificar que as atividades que nós estávamos elaborando, não havia nenhum tipo de funcionalidade ou era básica a funcionalidade que apoiasse a colaboração. O modelo teórico que nós estamos utilizando, essa imagem eu adaptei a partir do trabalho de Filipe e outros autores, demonstra como que funciona a matriz espaço-tempo em diversas atividades colaborativas. No caso exclusivo da nossa equipe, no objetivo dessa pesquisa, nós estamos interessados em espaços distribuídos com o tempo síncrono. Ou seja, como podemos apoiar o trabalho de desenvolver e criar visualizações de dados a partir dos softwares que a equipe utiliza, de forma a apoiar esse trabalho distribuído em vários locais, mas que possa ser desenvolvido ao mesmo tempo. A partir disso, uma das primeiras motivações, uma das primeiras etapas que nós fomentamos a partir da pesquisa foi analisar quais funcionalidades que apoiavam a colaboração, de fato, integravam essas ferramentas que apoiavam a criação desses dashboards. No primeiro caso aqui, como eu citei, o tablô, que era o que nós utilizávamos, mas queríamos entender se não havia algum outro tipo de ferramenta que auxiliasse melhor o desenvolvimento dessas atividades. Para não escolher aleatoriamente, adicionamos uma lista das principais plataformas desse mercado a partir de duas empresas de pesquisa e pudemos pegar aí esses que estão aqui demonstrados nessa tabela, o Power BI, o Google Data Studio, o IBM Watson, o Click e o MicroStrategy, para verificar tanto no site ou na interface ou na comunicação dessas ferramentas, que tipo de funcionalidades elas ofereciam que pudesse apoiar ali um modelo de colaboração, de comunicação, cooperação e coordenação. A partir disso, a gente pôde perceber que apenas o Google Data Studio é o que mais se aproxima de algumas das principais tarefas que são mais comuns em softwares colaborativos, mas a grande maioria apenas fornece bases compartilhadas. Então, nós traçamos duas perguntas de pesquisa. Quais as principais práticas, facilidades ou dificuldades que os designers, desenvolvedores desses dashboards encontram durante o trabalho remoto frente aos recursos disponíveis dos softwares que eles utilizam? E quais funcionalidades poderiam ser adicionadas a essas ferramentas de criação e de visualização que apoiassem, suportassem melhor as necessidades de colaboração dessas equipes, de forma a melhorar sua performance nessa tarefa? Para objetivar a resposta dessas duas perguntas, nós idealizamos uma metodologia de estudo de caso a partir das equipes dentro dessas duas startups, que pudesse ter os dados coletados a partir de um questionário, seja respondido ele online ou até mesmo presencial, se houvesse a necessidade. Como continuou-se na pandemia, a melhor instituição é a elaboração desse questionário online. Aqui nós apresentamos uma figura que foi construída por mim, com as etapas referentes a essa construção. Seria os objetivos que nós já estamos apresentando nesse trabalho, nesse desenho de pesquisa, elaborar os questionários, cujas perguntas eu vou demonstrar para vocês. A revisão desse instrumento com um profissional especialista, ou seja, pegar um dos participantes dentro de alguma das equipes de visualização das startups que pudesse rever os modelos das perguntas, realizar um teste piloto com um desses grupos e fazer as rodadas de participantes. Para esclarecer, as startups possuem equipes, tanto no Rio de Janeiro quanto em outras partes do país, que atuam nesse desenvolvimento. São sempre equipes pequenas, com três ou quatro integrantes, como citei anteriormente, mas que poderiam auxiliar nesse estudo. Nós estamos efetivamente nesta etapa de revisão do instrumento, a partir de um profissional especialista, que já foi selecionado, e as perguntas seriam essas. O que mais dificulta as atividades individuais no trabalho remoto na hora que você, de fato, desenvolve alguma visualização? Não só o que dificulta, mas também o que facilita. E não só o que dificulta e facilita em uma atividade individual, mas também nas atividades em grupo, que são as quatro primeiras perguntas. Qual software, de fato, as equipes estão utilizando? Se ele, de fato, tem funcionalidades que apoiam a colaboração? E se ele não tem, quais ele deveria oferecer, que melhoraria uma performance dessas equipes? De fato, perceber se eles entendem também a integração de ferramentas de comunicação ou de coordenação dentro dessas ferramentas. Além, é claro, de perguntas que pudessem mapear o perfil desses participantes. Com isso, eu agradeço aqui a elucidação do meu trabalho, abro para perguntas também, e agradeço muito pela oportunidade.